Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam o nosso canal que está a gostar muito rápido, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e deixem muitas ideias nos comentários do que é que vocês querem ver nos próximos vídeos que nós trazemos sempre em primeira mão para vocês. Como é que começa o teu bifo com o Kelson? A tua cena com o Kelson? Pô, não disse que não disse. Disse que não disse. Yeah. Yeah, um fã diz que acho que o Xuxo leva o Kelson. O Kelson leva o Xuxo. Que nós não temos nada um contra o outro. Vocês eram brados? Yeah. Eu vi que vocês têm uma cena pronta, tipo, que nunca saiu. A EP que eu disse, foi eu que lhe puxei para fazer uma EP. Ok. Ele deu ideia, ele curtiu, começamos a fazer a EP. Na atmosfera do bife? Ou antes do bife? Antes do bife. Já estava uma atmosfera tóxica. E eu disse, mano, em vez de entrarmos por aí, vamos fazer o que eles querem ver, eles querem ver quem é o melhor, mano. Vamos fazer uma EP, vamos se matar na EP. Yeah. Os shows estavam mesmo assim. Um som entrou, um mata, ou tudo isso. Yeah. Esse nome da EP era drama, até. É, porque estava mesmo tipo um filme de drama, até. Yeah. Já me lembro, assim, como é que começou, mais ou menos. Foi quando o Cali já tinha bifes com o Kelson. O Cali já tinha bifes com o Kelson. E o Cali entra para a MOB. Essa história, não sei se... O Cali era o Mr. John, né? Era o Mr. John, que teve bife com o Kelson. O Mambos pessoais, sei lá, desde 2010, que eles têm bife. Yeah. Mano, eu não quero saber do bife deles. Eu acho que o Cali é um gajo bom, serve para MOB. Eu quero o Cali na MOB. TRX é TRX, MOB é MOB. Cada um manda no seu grupo, certo? Certo. Essa história, não sei se ele te contou. Esse gajo chegou. É para a porra, mano. Isso aqui é uma quebra de protocolo. Você quer? Não é assim que funciona os mambo. Eu estou tipo, cheque, quebra de protocolo. Como assim? Estamos a tentar dizer o quê? Que nós somos sobre TRX. Que nós temos um... O Niga me explica. Não, não é isso. Gostaria de cometer seu Wander soltando na TRX? Nós já tínhamos tido bife com os Flava. Eu disse, porra, mano. Gostar não gostaria, mas, bro. Tu quando metes pipão na TRX não me consultas. Porque eu vou te consultar para pôr um nos MOB. Ah, tá bom. Então, se eu estou a dizer que esse WI pode lixar a nossa relação. Isso está fixo, bro. Se vocês tiverem que se bifar. Se bifem. Vocês dois não envolvem ninguém. Tá bom. Ficou assim combinado. Se tiverem que se bifar. Cheguei o WI, ele disse a mesma coisa. Se quiser bifar o WI, ele bifa. Mas vocês dois não envolvam grupos. Depois começou a vir o TRX ajudar a MOB. Depois vinha uma line ou outra de... Só para tu ver que tu és fraco. O melhor do teu grupo é tu. Fica-se assim, sabe? O melhor do teu grupo é tu. Eu estou tipo, xê. Será que isso é uma line para nós? Mas calma, não. Não deve ser. Tá vendo? Até o dia que explodiu. Chegou o mesmo dia com um gajo satual. Eu disse, pá, isso que queres, estamos no Rio, pai. É de seguir. E aconteceu. E nunca mais voltaram a ser amigos? Nada. Eu vou fazer-te uma pergunta que fiz ao Kelson aqui. Bem, faça aquilo que já perguntei. Também é justo questionar-te. A intenção não é criar aqui intrigas entre vocês os dois. Que é uma história que já existe. Não é esse do nosso papel. Mas, pronto, que é também uma posição que eu dei ao Kelson enquanto meu convidado. E xaroto ao Kelson, gosto muito do Kelson. E também quero questionar-te aqui. Esse bife, quem achas que venceu? Ele já te disse aqui. Ele já te disse aqui. E tu concordas com o que ele disse? Não. O que ele disse aqui, acho que tu não apanhaste. O bife não se ganha no bife, se ganha no pós-bife. Eu te disse isso significa o que? Que eu perdi o bife. Segundo ele? Não, não. Que ele perdeu o bife. Ele disse assim, o bife não se ganha no bife, se ganha no pós-bife. Sim, sim. Eu lembro-me. Eu fiquei tipo, então ele está tentando dizer que ele perdeu a luta, mas ganhou a batalha. No ponto de vista dele. É, mas facts, bro. Ele perdeu a batalha, ele perdeu a luta, ele perdeu a batalha, mano. Tipo, a menina, o nigga tá good. Ele tem consistência. Mas consistência para nós, dos móveis, é para onde cada dia. Quem é que não tem consistência aqui? Todos os anos eu lanço pelo menos 20 músicas. O que é consistência para mim? É o mesmo que todo mundo faz. O nigga lançou o álbum, propso para ele, vendeu, propso para ele. Eu ainda não lancei um álbum. Mas não significa que ganhaste porque lançaste um álbum. Na real life estás onde? Eu estou onde. Como é que tu te faz na real? Na real life, o bife acabou. O bife acabou, fizemos um álbum, fizeram um álbum. Ok. Mas depois nós fizemos um turnê em 11 províncias com a Jade, patrocínio da Jade. O turnê 11 províncias. Estamos a girar o país. Fizeram o que com o álbum deles? Nada. Fizeram um álbum só. Está a ver? Deram o show deles no Atlântico. Nós demos 11 províncias à Jade. Depois da Jade aconteceu o que? Vice-presidente. Pô. Depois do vice-presidente aconteceu o que? Contrato com o Bay. Depois do contrato com o Bay aconteceu o que? Sony. Com a TRX aconteceu o que? Eu vou bazar. Aquele tô rindo só. Ficaste aí. That's facts though. Não tô aqui a me ter bias, right? That's facts. Qual foi o move que eles fizeram pós-bif? Que ele tá a dizer que ganhou? Não. Ok, ele vai tentar me separar dos mobbers. Ah não, eu tô a dizer na tua carreira solo. Não, bro. Eu sou os mobbers. Os mobbers sou eu. Não me separa do meu mambo, mano. Então eu vou separar do meu mambo pra tentar tirar o crédito. Não, miga. Xiii. Se eu criei esse mambo, eu sou esse mambo. É. Eu não sou tipo tu que vais bazar se eu estou juiz. Eu bazo como juiz. Yeah. Yeah. Eu me sinto orgulhoso do Fred estar no meu top 1. Nem eu tomo a pôr no top 1, mano. E o filme? É isso, mano. Yeah. Ele pra mim, quando ele disse, ah, o bife não se ganha no bife se ganha no pós-bife. Ele tentou fugir, mas ainda assim não fugiu. Porque facts. Todo mundo viu. É, todo mundo viu. Ok. Depois do Sony ainda deve ter mais alguma coisa. Yeah. Depois do Sony aconteceu mais o quê? Ainda aconteceram cenas, mano. E ainda estão acontecendo cenas, tá vendo? Acho que a única coisa que aconteceu com eles foi mudar de Nilsson pra MD, MD, pra Banzelio, Banzelio pra... Não tem label. Amém. I don't see moves. Ele vai culpar a minha label. Ele vai dizer, ah, não, você só consegue a introdução da Clema. Mas tu já foste quatro labels, nigga. What you doing? Como assim? What you doing? Tá a culpar quem pelo sucesso do outro? Tipo, diz, dá só os props e diz, não, os móveis estão a trabalhar, nigga. Tão a ver? Quem grava não é a Clema. A Clema nos ajuda a expandir o produto. Mas quem grava são os móveis, mano. É o Xuxo, o Xote, o Freed, é o Gio. Dá props, nigga. Estão a ver? É isso. Mas dá uma dica mesmo, faça aquilo que vocês foram, vamos lá, nós estamos olhar aqui para a atualidade, né? E hoje em dia, de lá para cá, desde 2016, é o que aconteceu o Biff? Vocês dois tornaram-se ícones dentro do vosso movimento. E, naturalmente, quando se fala de um, fala-se de outro também. Embora representamos coisas diferentes. Sim, sim, óbvio. Cada um tem a sua vibe. E isso é o que torna muito mais bonito. Estás a ver? Eu, olhando para aquilo que é a fotografia, e hoje está acontecendo boas cenas do género, eu falei no início, os niggas tiveram o Biff ontem, mas hoje somos amigos, tipo, não podemos fazer nada. A vida é assim, velho. Sabe o que eu falo com o Adi? O Adi Bochecha, né? Sim. O Adi Bochecha é o que eu ganho mais fichos do mundo. Bro, eu gosto bem disso aí. Estás a ver? Eu gosto bem disso aí. E eu encontro sempre com o Adi, e eu falo com ele, mano. É. Ele fica tipo, tipo, bro, o Biff aconteceu porque eu já nem lembro, tipo, eu não estou deus, nigga. Eu estou, tipo, eu também não estou deus, você nem cantou nenhum bicho. Ele não fala fichos com o Adi. O Adi é fichos com o Adi, tipo, o Adi, é aquela. Ele tem bicho com Deus, mas está rindo, dia seguinte está se cantando numa boceta. Mas ele tem um mambo. Ele tem um mambo. Ele é egocêntrico, eu não sei. Mas o Adi, né? Mas o Adi, às vezes fala a verdade. É o Adi, né? Ele consegue falar a verdade. É. Não, não. Eu quero ser muito político, mano. Ele fala... Ele é egocêntrico, eu não sei. Mas o Adi, às vezes fala a verdade. É o Adi, né? Ele consegue falar a verdade. É. Não, não. Eu quero ser muito político, mano. Ele fala bem, ele fala bonito. Já você para, óbvio, que você quer. E o que rola, mano? Just say facts. Qual é o fato que vai dar para dizer que basaste e todo mundo ficou? Estás de longe, não, mano? Estás a delirar, mano? Tipo, todo mundo está a ver o Walker, mano. Como assim? É. Mas eu quero chegar a um point, estás a ver? Quero chegar aqui a um point. Que é aquilo que eu disse ao... Ao Kelsen. Eu sinto que, atualmente, uma cena entre vocês, os dois, aquela é pé. Se calhar as músicas devem sofrer aqui um refresh. Mas... Vocês dois são muito bons. Mas isso aqui seria um business movement. Não, não. Porque a amizade... Não importa, mano. Mas eu também acho que não faria nem business move, mano. Ok. Eu acho que não faria, mano. Porque eu também não consigo fazer business com alguém que eu não sinto. Ok. Calma aí. Tu não sentes o Kelsen? Não sinto a personalidade dele. Ele é bom artista? Sim. Uhum. Tem bons membros? Sim. Mas não sinto a personalidade dele. A personalidade dele é tóxica, mano. Tu sabe? E eu não... Eu não fico com ideia. Ok. Eu não fico com ideia. É tipo um ciclo, mano. O que aconteceu com os móveis, aconteceu com a YF, aconteceu com a Carla Prata, aconteceu com... Aconteceu com o Ben de Wee, bro. Tipo, só o Pipo é que não está a ver o ciclo. Porque I see it. Tu sabe? Yeah. Não... Não é... Prefiro só fazer uma mão no meu canto e não tem mais... Mas o game seria grato? O game seria grato, com certeza. Seria histórico, mano. Seria histórico. Yeah.